O que é o governo municipal? São decorrentes de negócios entre interesses privados de pessoas que estavam valindo, isso nem o governo do governo, nós temos uma escola no Nacional Nova de São Francisco, Dario Costello era uma escola ou uma entidade privada e o governo comprou, nada contra você ampliar dessa maneira, mas não raro a iniciativa era decorrente de resolver a vida de alguém que estava em dificuldades financeiras, isso é outra coisa. É evidente que isso é mérito para o, entre tantos efeitos que o Valdek tem, mas o Valdek não é uma pessoa imensível, ele é uma pessoa atenta às oportunidades, etc. Eu vou dar um exemplo concreto, o MEI Vinícius Moraes era para ser a segunda escola do SAB, em complementação à lei de cadeiro. deveria ser a segunda, para que o ensino fundamental se dividisse, os primeiros segmentos na lei de cadeiro e o segundo segmento em dois grupos no outro lado. Então, como a grana federal era um projeto mais criança ou mais infância ou coisa do gênero, uma boa parte dos recursos captados do governo federal na administração do Valdek foram carregados para a construção de um mês. Então, quando o Rodrigo diz, de maneira ufanista, botei todas as crianças na escola, que todas as crianças carapagas, na realidade, de fato teve uma expansão das leis na rede pública, mas como decorrência parafraseal do Rodrigo, não foi aí, porque a prefeitura alocou prioritariamente recursos do seu orçamento para isso. Foram captações do governo federal que fizeram com que a rede de educação infantil crescesse estupidamente. Eles estão anunciando agora que vai para a vigésima escola, mas aí hoje a gente tem que, especialmente no processo da disputa eleitoral que vai estar ali na frente, nós vamos ter que fazer uma radiografia atualizando os dados que a rede de educação nos apresenta, para fazer uma radiografia do que foi verdadeiramente um investimento com recursos próprios da prefeitura e que investimentos foram feitos com essas movimentações apoiadas pelo governo federal. A BN. Eu quero falar sobre as bibliotecas, esse dado, eu faço parte da nossa cultura, justamente no setor real de bibliotecas, e Niterói não possui, está dando para o ver aí atrás? Niterói não possui uma lei municipal do livro de biblioteca e leitura. O que ocorre? A maioria das bibliotecas de Niterói possuem um acervo infantil e juvenil, que são bibliotecas alertas ao público, a frequência de segunda-segunda, teoricamente. Mas essas bibliotecas são anexas, em muitas vezes, a colégios. Então a prefeitura, pela ausência da lei, começou a considerar essas bibliotecas como as bibliotecas municipais escolares, que sequer têm acervo educacional, livros de idade, etc., que é a característica de uma biblioteca escolar. De dois anos para cá, vem um trabalho de transformar essas bibliotecas para trazer para a Secretaria de Cultura. E aí, a decadência do seu número. As bibliotecas começam a vir para a Secretaria de Cultura, e a educação começa a ter menos bibliotecas. Então, assim, já é um... O que? Ela nunca foi da educação, mas continua ligada, tanto que ela continua ligada à Secretaria de Educação. Ela recebe verba da Secretaria de Educação, e hoje tem como que vai fazer esse link Educação e Cultura, se a biblioteca muda o seu acervo, e, na verdade, dentro do colégio não há biblioteca escolar. E onde a vinha qualquer um, você tem que ter educado, você tem que ter um acervo, você tem que ter um acervo, você tem que ter um acervo, você tem que ter um acervo. A gente tem que ter uma base, uma reflexão voltada única e estritamente para o momento eleitoral, como se fosse uma eleição de prefeito. Embora a gente esteja vivendo um momento eleitoral de uma eleição de prefeito, de candidatos, etc, etc. A gente está vivendo um primeiro momento eleitoral, depois de uma coisa que a gente chamou de concretização de um golpe, que, de alguma forma, avalou profundamente e aprofundou profundamente o processo de desdemocratização da sociedade brasileira. Eu acho muito interessante quando cada um que vem aqui fala, ah, primeiro o Fora Temer. Eu acho que, bom, se a gente não tivesse tido esse golpe, e tivesse, pura e simplesmente, seguido, dentro da sequência do comportamento do governo da Dilma, possivelmente a gente estaria aqui dizendo, fora de outro, ou fora Lula, ou fora qualquer um outro que tenha, de alguma maneira, ao longo desses anos, ou dos últimos anos dos seus governos, implementado uma política de viés profundamente neoliberal e aprofundando também pelo seu distanciamento, e principalmente pelo reivindicamento, de maneira bastante acelerada, das políticas de austeridade, com o assalto aos direitos dos trabalhadores, inclusive os direitos sociais da sociedade brasileira, a gente estaria tendo que, de alguma maneira, e de toda maneira, se confrontar com isso. Porque eu acho que o momento agora é de confrontação. Não que a gente tenha buscado essa confrontação, porque eu acho que estão nos empurrando para ela, de uma maneira bastante acentuada. E aí, assim, as falas da mesa nos dão pistas que são muito importantes. Eu gostei muito de ter vindo a esse debate da educação, gostei muito das apresentações feitas pelos colegas aqui na mesa, enfim, porque eles nos dão momentos de reflexão que são bastante importantes. A gente vem vivendo e vivenciando, isso não é de agora, isso começou no final da década de 30, um processo de aprofundamento das políticas neoliberais. A gente vem, de alguma maneira, criando seus contornos e se instalando no conjunto das sociedades. Nos países de capitalismo central, mas também nos países de capitalismo periférico. E isso é muito engraçado como a gente, de alguma maneira, incorpora, absorve no nosso discurso e na nossa fala, e muitas vezes, até nos seus documentos escritos, é uma série de palavras que são tradicionais do neoliberalismo. Eu olho aqui, a gente que é da área da saúde, olho um pouco alguns inscritos aí, está lá, vagas. Vagas, ele está se referindo a leitos. Leitos ou serviços de assistência ou atendimento médico. Quando a gente chama uma ambulância, geralmente, as pessoas chamavam, chamavam de atura. E o atendimento não virou mais atendimento, se chama ocorrência. Isso acabou impregnando o discurso, a fala dos profissionais da área da saúde, em particular, e da população como um todo, que a gente não se dá conta que a gente está reproduzindo um novo vocabulário que está se introjetando de uma maneira bastante aprofundada na sociedade brasileira. Porque o neoliberalismo não é pura e simplesmente uma política econômica. Como política econômica, já se provou no mundo em que isso é um desastre. Não é pura e simplesmente uma ideologia ou um efeito de modismo. É uma nova racionalidade que se construiu de uma maneira bem aprofundada. A gente está vivendo não um momento em que o Estado está se retirando. A gente está vivendo um momento em que o Estado está ganhando novos contornos. O Estado é um Estado empresarial. É por isso que se privatizam suas próprias estruturas. Os governos são empresariais. É por isso que se privatizam estruturas próprias. Que tem novas formas de gestão via OAS, via empresas públicas, privadas e por aí vai. Essas parcerias públicas e privadas são, na verdade, a configuração de um novo Estado. E é muito interessante quando a gente coloca essa questão da medicamentização. Os médicos são, bom, e eles regressam muito todos, já que compreender o próprio processo que vivem. Eu acho que os professores um pouco também. A gente reproduz um pouco esse modelo. De alguma maneira a gente vive, do ponto de vista estrutural, na saúde, aquilo que você vive na educação. A implantação de um modo de atenção assistencial mercantil, baseado em procedimentos. Quando você vê mesmo o pensamento crítico da saúde, que o modelo é médico centrado, ou é o modelo hospitalocêntrico, não sei o que, eu acho que isso é uma bobagem. O modelo não é um hospitalocêntrico, nem médico centrado. Os médicos são faturas de produção, em que a unidade de produção é a base de remuneração do próprio capital. Que são os procedimentos. O médico, ele é prescritor. E aí, quando algumas outras categorias se confrontam com o poder médico, brigando por uma coisa chamada ato médico, eles estão brigando para ser prescritores dentro de um mesmo modo de atenção. Assistencial, mercantil, baseado em procedimentos, que não muda a natureza nem a essência das relações que se constroem. Em função disso, nós não estamos vivendo no campo da saúde, no momento de construção de um sistema único de saúde. Porque nunca lutinemos. Assim também como não estamos construindo políticas de educação que sejam universalizantes de caráter. As políticas sociais de caráter universalizantes já deixaram de ser construídas há muito tempo, ou nunca foram construídas. E a gente tem que se dar conta disso. Até para que a gente possa entender o tamanho da luta do dragão e contra quem a gente está lutando. Essa história é muito engraçada. Mesmo quando a gente discute com profissionais da área da saúde, sanitaristas e tal, eu falo, não, Niterói tem uma rede bastante grande. Pobagem é isso. Aquilo que ele mostra na área da educação, quando a gente vai ver a área da sanitaria, a Bicarói tem, primeiro, a cobertura de atenção primária, que alcança, quando muito, 150 mil pessoas. O que significa isso? 350 mil pessoas não têm acesso à atenção primária. Nós temos um NET de leitos hospitalares em torno de 500 leitos. Dentro dos quais leitos qualificados de unidade de terapia intensa. Não é à toa que os nossos pacientes estão no corredor. Então, tem uma evidência tão grande, que aí você faz uma contabilidade no número de... Não, mas temos hospital e tal. Hospital e tal parece muito. Parece muito, mas não é. Principalmente porque a gente não faz a contabilidade interna. Conversei com o Paulo várias vezes no passado. Mesmo o Hospital Getúlio Vargas Filho, que foi esse inaugurado, ele funcionava com 720 leitos. Quando foi fechada a primeira vez, uma coisa chamada emergência referenciada, eles ainda funcionavam com 80 leitos. Hoje, abriu um novo hospital funcionando com 50 leitos. Então, a gente tem tido perdas qualitativas de leitos importantes. Fora a mudança dentro do sistema, se expandiu a rede de atenção primária, né? Num certo patamar. E aí, assim, uma coisa que me causa, né? Hoje, Elisa, e um certo horror. Quando algum candidato a prefeito já visse em eleições passadas, que vai discutir alguma coisa e começa a frase é a seguinte, porque em Iterói tem 60% das pessoas cobertas por plano de saúde. Primeiro que isso é uma bobagem. Primeiro que há um profundo desconhecimento até do que são os planos de saúde. Alguém sofrou esse novo vídeo, ele repete. E segundo, porque o que ele está dizendo, que 60, numa população de quase 500 mil, significa que com 300 mil ele vai montar um sistema de saúde voltado para os outros 200 mil. Então, ele está olhando para uma cidade que tem 500 mil habitantes, para fazer conta redonda, em que ele está se propondo construir, trabalhar com um sistema que só tem voltado para 200 mil pessoas. E aí, mesmo assim, ainda faz um sistema voltado para 200 mil pessoas muito ruim, muito desqualificado, etc, etc. Bom, a maneira como nos tratam como profissionais na área da saúde é a maneira como tratam também os professores. Para um sistema precário, para um sistema de população, que é um sistema altamente focalizado, você não ia imaginar que ele ia ter profissionais de saúde, ou de educação, sei lá o quê, é remunerado numa base de remuneração voltada, de alguma forma, com a questão desse sistema de saúde para toda a população. É uma ilusão, e os profissionais de saúde, tanto quanto os profissionais de saúde e de educação, têm que compreender isso. Ou a gente luta por políticas universalistas, ou a gente não está lutando por nada. A gente acaba, em muitos momentos, lutando pelo Pinduro Caio, pela Rebimboca da Parafiseta, sem a central. E aí, eu acho que vocês colocaram questões que são centrais nessa história. Ou a gente compreende, e acho que o nosso momento é de compreender, a gente me viu ontem na reunião do Conselho Municipal de Saúde, um conselho que foi engessado durante anos e anos e anos. Por isso que eu não tinha grande expectativa com aquela reunião. Eu sei que a gente fica um pouco ansioso. Por quê? Porque as pessoas perderam, as pessoas do movimento popular, perderam a embocadura da luta popular. Se distanciaram de tal forma, foram de tal maneira, institucionalizado dentro dos conceitos, que eles são um Estado. E um Estado precário, um Estado neoliberal, um Estado que não está voltado para toda a população. Isso a gente precisa compreender. Se a gente não compreende isso, a gente não entende o tamanho da nossa luta. E aí é o seguinte, a gente vai para a luta desarmada. E a gente precisa, de alguma forma, construir armamentos e apetrechos de reflexão crítica que sejam fundamentais e necessários para que a gente trate, traga uma luta, um chance de fazer avanços de verdade. E não se contentar com pequenos avanços aqui e ali, porque esses avanços setoriais daqui e dali, eles não nos levam a lugar nenhum. Nos levam, geralmente, a reproduzir mais da mesma coisa. E não tem essa história da Globo que fica dizendo que menos é mais, menos não é mais. Menos é menos. Aquilo é uma sacanagem de natureza ideológica que faz com que as pessoas diminuam o universo das suas aspirações. Esse é um princípio freudiano, que a Letícia poderia dizer muito melhor do que eu. Cada vez a gente quer menos, porque fica muito difícil imaginar do que querer mais, como se fosse uma coisa impossível. E aí, eu acho que, assim, uma das coisas que sempre aparece escrito nas camisas do PSOL é a luta pelo necessário. E o necessário é mais do que aquilo que é possível. Porque o possível, atualmente, a gente já tem sem luta. Mas o necessário, precisa a gente compreender mais profundamente que necessidade é essa. Para isso, a gente precisa compreender que sociedade a gente vive e com quem a gente está lidando e que forças são essas que estão do outro lado. O prefeito, vamos combinar, é fichinha dentro desse processo. Ele é uma ela, uma correntezinha, que significa muito pouca coisa. Agora, um prefeito combativo que faça da sua prefeitura uma trincheira de luta e de confrontação permanente, esse é o necessário que possa fazer avançar, a partir da nossa cidade, alguma coisa que, de alguma forma, impacte na sociedade como um todo. E não se constrói um município sem uma visão de país. Porque é isso que a gente está falando. Próximo é escrito, Gustavo. Lembrando que são três minutos e eu estou aqui na frente controlando o tempo. Olha, também. Primeiro que, além de me pedir fora dele, destacar a importância de estarmos aqui reunidos no sábado pela manhã para discutir a educação. vivemos um momento muito difícil no qual projetos de escola sem partido, que eu subestimava a sua capacidade de ampliação, de adesão da sociedade, cresceram absurdamente a ponto de terem sido projetados pelos planos municipais de educação e têm ganhado espaço nas universidades, etc. É um momento que se espanja o ataque. Não é uma escola sem partido, o que eles querem. Eles querem uma escola sem democracia, uma escola sem pensamento crítico. É isso que está sendo atacado. Porque com a crítica, com a democracia dentro da escola, não é possível implementar, atacar e retirar os direitos sociais que eles querem retirar no próximo período. Acho que o CESA chamou a atenção, e as outras falas que nós perceberam também, foi um projeto que está em andamento por esse governo golpista. Esse governo golpista está aí porque o governo anterior não estava conseguindo implementar a retirada de direitos. Então, segunda-feira, agora, nós vamos ter um momento muito importante, porque em Brasília vai ser votado o PLP 207, que se vocês perceberem, renegocia a dívida dos Estados, implicando no congelamento dos investimentos sociais, a suspensão de concurso público, a demissão voluntária de servidores. É um ataque sem precedência àquilo que foi uma conquista conseguida pelos movimentos sociais, movimentos trabalhadores, na Constituição de 88. Então, a democracia está ameaçada, não só porque temos um governo cujo projeto não foi submetido ao sufragio das ordens. A democracia está ameaçada porque os direitos sociais são fundamentos do Estado democrático. Não há democracia se não há acesso à saúde pública, universal, integral. Não há democracia se as pessoas não têm acesso ao ensino superior numa sociedade de desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje. dizer que a pessoa não pode não chegar ao ensino superior significa privá-la de uma vida digna de aspirações, de esperança numa sociedade melhor. Então, é necessário que nós fizemos todos os espaços, os espaços do trabalho, os espaços do Facebook, os espaços do sindicato, os espaços da associação de moradores, o espaço da eleição que agora se abre com candidaturas como a do Paulo, do Flávio, para que a gente ataque essa ofensiva, não permita que essa ofensiva reacionar e avance. Isso é uma tarefa de todos os progressistas. Estou falando não só dos socialistas, dos comunistas, de todos os progressistas, de todos os democratas que aspiram uma sociedade com mais igualdade devem se movimentar e devem se movimentar, devem se reunir, devem debater não, temos que sair dessa apatia. O movimento de resistência a tudo que está aí é mais do que fundamental, é mais do que urgente. Precisamos conversar com as pessoas sobre isso que está acontecendo. Só assim vamos conseguir começar a reverter esse quadro de muita diversidade e retomar um projeto, as bandeiras da sociedade igualitária que nós defendemos. Obrigado. 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 Bom, vou falar um pouquinho também, acho que voltando um pouco na fala que a André apresentou à universidade, deixa eu me apresentar primeiro, meu nome é Poliana e eu ainda estou na universidade, faço curso de licenciatura. Então, não atua em nenhuma rede, mas a gente tem contato nesse estágio e tudo mais com os colegas, a gente acompanha bastante, a gente está acompanhando o movimento que desocupa, né? Então, é isso. Acho que eu fui falar bastante sobre escola sem partida e tal, eu queria trazer um pouco a discussão sobre o que a gente tem pensado não só na universidade, mas sentido, assim, com essa nova reforma que a gente tem tido da educação e tudo mais, qual é o papel do professor, né? Tem que ser atento, ensinar para a gente que é ser professor na universidade e como isso se reflete também, né? Quando a gente vai passar por sala de aula. Por exemplo, eu fiz um concurso agora de Literói, eu sou da área de História e... eu não fui muito mais no concurso, mas pensando bem, sim, sobre a prova, é uma coisa que a gente, vários colegas, ficam discutindo sobre isso e tinha a ver com a maior preocupação que a gente teve foi o que significava aquela prova, o que aquela prova estava querendo do professor que vai dar aula no município de Literói. E aí é uma dificuldade que a gente teve na universidade. A prova era uma prova que queria um professor que pegasse o livro didático e repetisse o que estava no livro didático. Qualquer, você pega um aluno de qualquer, o livro didático ele dá a aula que aquela prova estava querendo com o professor desse. Então essa é uma discussão a ser feita. O que o professor, principalmente que é professor da rede municipal de Literói, qual professor é esse para esse aluno? É um professor que vai pegar lá e vai repetir o livro didático e fala não é isso que a gente defende na universidade, não é isso que a gente defende para a educação. Acho que a gente tem que pensar para a educação o professor que ele seja capaz de dialogar com o aluno e de formar conhecimento com aquele aluno, de trazer coisas novas e de ser uma formação crítica. O que é exatamente que a escola sem partida, por exemplo, tenta barrar. Então eu acho que pensar a educação vai um pouco além. A gente pode ver nas ocupações agora quando os alunos tomaram as escolas, eles falaram o que eles queriam, eles fizeram uma aula, eles faziam uma grade de horário e a educação que eles queriam era exatamente essa educação, uma educação que tivesse peso na realidade deles e que debatesse isso. Então acho que pensando todos esses elementos que foram colocados, os dados que foram colocados, pensar para além, pensar no como a gente pode tentar influenciar isso, tentar modificar essa realidade. também. O lado de que a gente faz uma prova, alguma coisa assim, toda vez que a gente pensa no modelo de educação que está sendo cobrado para quem está entrando agora, o modelo de educação que está sendo cobrado já é um modelo de educação que já faz completamente a cartilha de você chegar lá e dar só o que está no nível de idade para levantar e ir embora. Não tem diálogo, não tem conexão mesmo com aquilo. Então acho que é uma reflexão a ser feita, a se pensar o papel para os nossos professores para poder pensar também como a gente, mas qual a gente, é verdade, a gente fala em um problema com isso, como podem ser lidar e tal. Enfim, era isso que eu queria trazer aqui para a reflexão. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu sou mãe de dois alunos e um é contra a ocupação que não tem tanta visão do que é uma escola simpativa e o outro meu é a favor da ocupação. Eu vejo uma escola simpativa como uma escola que cria elementos descoordinados sem uma mente que possa ser aberta para avisar o melhor para si. Porque, na verdade, essa luta eles começaram a fazer favorecendo o que eles estavam querendo, fortalecendo o que eles estavam querendo, uma qualidade de ensino e foram outras coisas que a gente tem conhecimento, mas não está tendo retorno. Por quê? Porque fica aceitando certas coisas. Uma escola de barco sem partido, ela faz com que o jovem esteja alienado ao que ele está aprendendo ali e a certas limitações que eu acho que não devem existir. Cada um tem o direito de ir. se eu tiver meu filho exercendo a luta dele, seja qual partido ele quiser, seja a luta que ele quiser fazer, tem aquilo da escola, eu tenho que apoiar o meu filho, porque ele tem que ter a liberdade de pensar, a liberdade de lutar pelo que ele acredita, né? E eu nunca vi, eu fui lá nessa ocupação para acompanhar, eu não vi nada de anormal. Eu vi pessoas ali, lutando pelos seus direitos, como todos nós temos, mas que estavam sendo coagidos. Eu nunca vi tanto o nome do pessoal ser falado nessa escola que eu fui, graças a Deus, né? Senão que ele está fazendo diferença. Porque o medo deles são adolescentes que estão abrindo os olhos e são formadores de opiniões. Então eles têm medo de que nós enxerguemos e nós passemos para eles e eles também estão enxergando a realidade das coisas e não estão aceitando muitas coisas que estão sendo impostas. Então a escola sem partido para mim não é escola, porque a escola tem que ensinar o ser humano a ser um democrático. Então a escola tem que ensinar a democracia. Uma escola sem partido para mim não é escola. a escola tem que ensinar o ser humano a ter sua opinião, ter o direito à democracia e não ser uma pessoa alienada e ficar baseada só naquilo que ele aprende na escola e coagida a exercer os direitos que ele tem. e para mim o partido quando você tem o partido você tem sua luta sua conquista suas histórias e você faz parte de um segmento que você acredita que você quer divulgar porque você acha que você tem certeza daquilo que você está aprendendo daquilo que você está lutando que é uma coisa boa tanto é que nós estamos aqui não estamos e é uma coisa ótima agradeço a ele para a sua participação agradecer aí a Veridiana por ter se feito parabéns aí pelo filho ocupante Veridiana é uma das nossas pré-candidatas é a vereadora da cidade e ocupa tudo e ocupa tudo